Como se proteger da energia negativa no trabalho? Então, primeiro, esses conceitos são extremamente importantes, né? Porque existem duas respostas. Como se proteger da energia negativa do trabalho? Primeiro, se você entende que você é um cocriador da tua realidade, se você tem essa compreensão, você entende que você cria a tua realidade. Então, se existe energia negativa no teu trabalho, quem criou a energia negativa foi você. Então, primeiro, você tem que assumir esse 100% de responsabilidade sobre a tua vida. O porquê que você está nesse trabalho? O porquê que existem essas pessoas, esses conflitos? Esses conflitos e essas pessoas estão ali para que você possa curar a parte tua que te irrita, que te incomoda, a parte que está em ressonância com o que você também precisa curar. Aquele defeito que você está vendo no colega, porque está te incomodando, porque está te irritando. Esse defeito você só está enxergando porque ele está dentro de você. Então, existe primeiro uma consciência de compreender que eu sou um cocriador e 100% de tudo que está na minha vida é uma responsabilidade minha. Então, o primeiro passo é entender qual parte minha eu preciso curar para que esse conflito esteja acontecendo. O que eu preciso mudar? O que eu preciso curar em mim? E muitas vezes é tão lindo porque você só está nesse ambiente de trabalho conflituoso para curar aquela parte tua que precisa passar por esse conflito, porque este não é o teu local. Para que você possa ir para o próximo nível e possa realmente encontrar aquele emprego que vibra dentro de você. Aquele emprego que você tanto deseja, que você tanto sonha com ele. Então, ou então, muitas vezes é curar aquela parte tua que está em ressonância com esse conflito para que as pessoas que estão nesse próprio local possam nesse momento se mudar. Ou muda ou se muda. O que eu quero dizer com isso? Entre você e os colegas, o ambiente de trabalho, existe uma informação. Existe uma informação. Então, o que significa? Tudo aquilo que eu penso em relação ao meu chefe, em relação aos meus colegas, aqui existe uma energia que precisa tomar forma. Então, o meu chefe vai se comportar de acordo com aquilo que eu penso de pior dele e os meus colegas vão me devolver exatamente aquilo que eu penso de pior deles. Por quê? Porque aqui estou eu e aqui está o conflito. No meio, aqui no meio que eu não estou enxergando, existe a energia. A energia foi programada através dos meus pensamentos. Porque eu odeio isso, porque essa pessoa não faz nada certo, porque não sei o quê, porque meu chefe é um ignorante, é um imbecil. Tudo aquilo que você fala, essa energia está tomando uma forma de acordo com a informação. Ela é energia e a tua consciência vibrou na informação, que é a soma da tua reclamação, direcionado a essa pessoa. Essa pessoa recebe a forma de como você quer que ela se comporte com você. E ela vai ser estúpida. Ela vai falar mal de você pelas costas, porque você determinou como que ela ia se comportar com você. Isto é ciência. Isso é física quântica. Isso é matemática. E eu tenho certeza que se você está falando, não, mas comigo não é assim. Aquela pessoa é um imbecil. Você é um imbecil. Você é um imbecil que não está enxergando que você é 100% responsável por tudo que está na tua vida. Se o conflito está na tua vida, o problema é teu. E ao curar isso, você está saindo disso. Eu não espero com que o outro mude. Sou eu que mudo. E se é o outro que está reclamando, é ele que vai mudar. Entenderam? E outra, se você está dizendo, não, porque comigo não é assim, eu vou te dizer quem você é. Você é vítima. E vítimas não criam nada. Não adianta você estar aqui estudando, 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 estudando uma técnica para visualizar o teu sonho, porque teu sonho não vai se realizar nunca. Porque o teu sonho, ele precisa de frequência. E a tua frequência é de vítima. Vítima não cria nada. Vítima não consegue colapsar sonhos. Para você colapsar sonhos, você tem que aumentar a frequência. E aumentar a frequência é assumir 100% de responsabilidade pelo que está na tua vida. E se o outro não mudar, que diferença vai fazer para você? Nenhuma. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você limpou o que te prende ao conflito, você evoluiu. Você evoluiu. E você está olhando de cima para baixo. Oi, tudo bem? Eu estou aqui em cima. E isso significa que o que a pessoa estiver fazendo, você nem consegue mais perceber. Você não consegue mais nem perceber o que antes te irritava. Por quê? Porque você não está mais associado ao problema. Você está dissociado. Não te atinge mais. Quem mudou? Tu. O problema está lá. Igual. Continua mesmo. Mas você não dá mais bola.